E a gente tá de volta com o seu hoje em dia, você vai aprender uma receita muito especial de um lagarto feito de uma forma simples, gostosa, com molho madeira, tá colocado aí em cima. Você vai aprender a fazer com os legumes e uma coisa interessante, você pode usar esses legumes dentro da panela também. Vamos começar a receita que é super fácil. Você pode fazer hoje, aliás, se você não tiver lagarto em casa, quiser fazer com a maminha, fica gostoso. Se você quiser fazer com a picanha, também fica gostoso. Se quiser fazer com filé mignon, a mesma receita. Só troca a carne. A gente tá fazendo com o lagarto porque é mais barato e fica gostoso também. Daí você pode fazer sanduíche, enfim. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Primeiro você coloca sal e pimenta na carne. Só sal e pimenta. Ah, eu não gosto de pimenta. Faz sem pimenta, não tem problema, mas faça a receita. Daí a gente vai colocar três colheres de sopa de óleo numa panela de pressão. Na outra aqui, numa frigideira, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Por quê? Aqui a gente vai fazer a seguinte opção. Você vai poder fazer a carne com os legumes e vai ter os legumes como acompanhamento também. Aí, essa carne, o lagarto, é o seguinte. A parte da gordura você pode deixar e começa colocando essa parte da gordura pra baixo, ó. Coloque sempre de longe pra não espirrar, tá? Pra não espirrar em você. Então a gente coloca a carne aqui e a gente vai dar uma dourada de um lado, depois a gente vai dar uma dourada do outro. A gente vai fazer o seguinte. Aqui, como ingredientes de tempero, a gente vai utilizar, você pode usar folhinhas de louro, anote aí, folhas de louro, duas, três folhinhas de louro, raminhos de alecrim. Se você quiser coar tudo isso depois, você pode. Raminhos de alecrim, tomilho, tô colocando tomilho aqui junto. Então folhinhas, raminhos de tomilho, tudo junto. Aí, você dá uma dourada de um lado, aí você vai virar essa carne e vai dar uma dourada do outro. Em casa, você pode fazer isso com a maior tranquilidade. Bom, daí aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em cebola roxa. Aí você pode colocar parte da cebola roxa aqui, cortada em cubos, parte você pode colocar aqui. A outra parte, a gente põe numa frigideira aqui, com um pouquinho de azeite. Então a gente vai fazer os legumes tanto aqui, numa frigideira, quanto aqui na panela. Então, cebola roxa. Aí você quer usar cebola comum. Aliás, esse molho, se você quiser, depois você pode bater no liquidificador ou você pode coar também. Tô usando aqui a cebola comum, picadinha. Então você tá aprendendo uma receita diferente, um molho um pouco diferente do tradicional. A gente que foi pra Ilha da Madeira, aprendeu a fazer o molho madeira tradicional, feito com osso e tal. E aqui você tá aprendendo um molho que é diferente do tradicional que você faz. Se você quiser, você pode coar também. Aí aqui eu vou colocar mais ou menos uma xícara. Coloquei mais ou menos uma xícara, uma xícara e meia de cebola roxa. Aqui eu vou colocar alho poró. Alho poró, a mesma medida. Coloca um pouco aqui e coloca um pouco aqui na frigideira ao lado também, junto com a cebola, com a cebola roxa. Fica uma delícia, tanto o acompanhamento quanto a carne. Fica muito, muito gostosa. Aí eu vou usar a cenoura. Então cenoura, mais ou menos uma xícara de chá de cenoura, uma cenoura. Opa, cortado. Vou colocar aqui, cenoura cortada. Coloco a cenoura. Dá um sabor. Olha, tenho certeza que se você fizer uma carne, abre a sua geladeira, vê a carne que você tem aí. Eu falei, maminha, picanha, pode ser alcatra também. Abre a sua geladeira. Os outros ingredientes você tem aí. Ah, Edu, não tenho cebola roxa, posso fazer só com a comum? Pode. De repente você não tem algum outro legume, você tira, não tem problema. Mas faça, que vai ficar muito gostoso. Muitas vezes a gente faz a receita sempre daquele jeitinho que a gente sabe. E não muda. Faça desse jeito que você vai adorar um lagarto feito de uma forma diferente. Aqui, também um pouco de aspargos, se você quiser, se você gostar, você pode colocar. Aqui também nos legumes, um pouquinho de aspargos. Vou colocar uma xícara de chá de champignon. Ah, você tem o clarinho, pode ser. Você tem o cogumelo Paris, pode colocar, fica gostoso. Aí eu vou colocar um pouquinho de alho. Você pode colocar o alho picadinho ou você pode colocar o alho em filetes. Você de casa está aprendendo uma receita muito legal. Para fazer hoje, para fazer amanhã, para fazer no seu final de semana. Aqui dentro tem um lagarto, olha só, a carne está aqui já. Eu dei uma dourada nela, coloquei alguns legumes. Aqui a gente colocou no começo, só para relembrar, você que está acompanhando a receita a partir de agora, um pouquinho de óleo aqui no fundo, daí dei uma dourada na carne. Na sequência coloquei cebola roxa, cebola tradicional, coloquei cenoura, coloquei aspargos, coloquei champignon. Não sei por que eu fecho o olho para pensar o que eu coloquei. Se eu abrisse o olho e olhasse o que tem na panela, era mais fácil, mas é só para lembrar a medida. E coloquei um pouco de alho poró também. Aí você vai fazer o seguinte, aqui a gente vai colocar duas xícaras de chá de vinho madeira. Ah, Edu, não tenho vinho madeira aqui, o que eu posso fazer? Você pode fazer com... tem vinho do Porto, fica gostoso. Edu, não tenho... só tenho vinho tinto, posso fazer com vinho tinto? Pode. Só tenho vinho branco, pode fazer? Fica gostoso também. Então, abre a geladeira. Oi? Pode também, não? Cachacinha pode, mas daí não vai colocar duas xícaras, senão é muito. Você coloca uma xícara e completa com água. Pronto. Tá? De acordo com a graduação alcoólica, você pode diminuir, tá bom? Ah, perfeito. Aqui, ó, eu ia colocar todo o alho. Eu olhei para a Cris, eu ia colocar só a metade. Obrigada. Ó, um pouquinho de alho. Aí a gente vai fazer o seguinte, tomate. A gente pode colocar os tomates aqui. Olha que interessante essa receita. A gente coloca os tomates aqui e pode colocar os tomates aqui também nessa panela. Daí, a gente pode colocar uma pimentinha, dedo de moça, sem a semente. Então, eu vou colocar um pouquinho da pimenta. Aqui tem uma pimentinha. Vou colocar um pouco aqui. Vou colocar um pouco aqui. Aí eu posso colocar aqui também um pouco de salsa, um pouco de cebolinha. Os dois. Um pouquinho de salsa, um pouquinho de cebolinha. Só dentro da panela. Edu, fora não. Vou escolher aqui. Daí, a gente faz o seguinte. Telespectador, deixa eu só pedir licença aqui para explicar uma coisa. O sujeito quase não dormiu. Sabe por quê? Ele foi para Curitiba gravar. Lembra? Final da chefe do bairro ontem. Depois você vai ver como foi essa visita que ele fez a Curitiba. Então, ele veio direto do aeroporto. Ele está direto, sem parar. Então, é por isso que ele está fechando o olhinho. Na verdade, aquela fechada no olhinho é um rápido cochilo de um segundo e meio. Aí ele acorda. Não é. Eu estava tentando lembrar o que era da receita. Não era por isso, não. Não, não é um charme. É um cochilo. Não é charme, meu. Está pescando. Igual que fica na aula, né? A criança. Você acha que o seu filho está sempre bem, né? Você está assim, ó. Daí acorda. É isso. Caiu o apagador. Eu falava para a professora, estou meditando. Estou aqui pensando na matéria. Estava pensando no que a senhora estava falando. É, eu estava prestando atenção. Eu fecho o olho e presto a atenção. Viu o tomo em mente? Aqui é o seguinte. O vinho está por aqui. Para você, se você quiser, você pode completar com um pouquinho de água. Um pouquinho de água aqui. Tá? Aí, você pode tampar a panela e deixar pegar pressão. As carnes mais consistentes, mais duras, vão ficar mais tempo. As carnes mais molinhas, vão ficar menos tempo. Aqui, na panela ao lado, eu vou fazer rapidinho para você entender como você faz para engrossar o seu molhinho madeira. Hum, é muito bom. Você pode colocar manteiga direto numa panela. Aliás, só Sazon te dá uma casa com carro na garagem e um kit de eletrométricos. Acesse o site www.promocaossazon.com.br e participe. Sazon tem produtos excelentes. Aí, é o seguinte. Ali, ó, você vai derreter essa manteiga para você... Como você faz para engrossar aquele molhinho madeira que você está fazendo ali? Você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo. Dá uma boa fritada aqui para tirar o sabor. Deixa aqui uns dois, três minutinhos. É lógico que aqui eu não preciso deixar tudo isso, só para você lembrar como você faz. Com essa carne que está aqui, depois que ela tirar, abriu a panela de pressão, tirou a carne, ela está pronta. Aliás, deixa eu tirar essa carne aqui do lado. Eu vou tirar ela aqui, ó, só para você entender. Você tira a carne e o molho, você pode ou coar, ó, você pode coar o molho. Nossa, ela está até se desfazendo aqui. Você pode coar o molho, se você quiser, ou você pode bater no liquidificador. Fica muito gostoso. Se você coar, vai sobrar só o líquido. Daí você pega esse líquido aqui, o líquido que sobrou, e põe nessa panela com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de farinha de trigo. E aqui a gente vai engrossar o molhinho madeira. Fica uma delícia, vale a pena. E rapidamente você vai ver que ele engrossa e fica muito saboroso. Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar... Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui do lado. Você pode pegar os legumes. Vou pegar aqui. Vou pegar uma colher, pera só um minutinho. Aqui, olha só. Você pode pegar esses legumes que você fez ao lado, e você pode colocar aqui embaixo. Aqui, mais um pouquinho aqui. Aqui. E aqui do outro lado você pode fazer a mesma coisa. O molho madeira, você pode servir a parte, se você quiser... Opa, metade caiu ali. O molho madeira, você pode fazer a parte. Se você quiser, você pode deixar a parte, ou você pode colocar em cima da carne. Aqui já engrossou, já está no ponto. Ó, você pode colocar uma parte aqui na carne. Fica muito gostoso. Ó, esse molho, essa carne depois de pronto. Nossa, meu. Mesmo uma carne que é mais simples, tal. Você comprou uma carne que é mais barata, não se preocupe. Faça esse molho desse jeito. Bata os ingredientes no liquidificador, se você quiser. Olha isso. Ou coe ele e faça dessa forma. Vai ficar muito gostoso. Coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de farinha, engrossa ele. Fica uma delícia, eu garanto, Celso.